Música 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 Pô, tá nível 3? Não, nível 2, né? 2 As escravidas de atmosfera estão funcionando. Isso é uma temporária em Malaes. O Radix parece desesperado de manter esse lugar. Eu pergunto o que ele não nos está dizendo. Encontre o elevador de produtos e fique rápido sobre isso. Você está acostumado a trazer atenção. Você sempre faz. Por que eu me permito me derrubar nisso? A musiquinha e a ambientação do jogo. Eu estou gostando muito. Essa espadinha não é ruim não. Ei, Edgy, pariu de me atingirar. Minha lista é uma zona de engajamento. Eu chamo a WAN. Vai! Oh, isso é um bom ataque! Olhe! Fala a música! Caramba, mano. Ó, granada aqui no chão, galera. Beleza, beleza. Uh, arranquei duas cabeças no tiro só. Uh! Caraca, essa arminha aqui é uma delicinha. Uh! Ó, gorda, ó, gorda, ó, gorda. Pô, mano, meu bagulho, meu bagulho psicocinético lá não funciona, mano. Alô, vocês estão me ouvindo, velho? Estão me ouvindo. Vocês estão tão quietinhos. Concentrados? Aham. Essa pistola, ela dá headshot pra caramba, mano. Muito louco, velho. Não tô vendo nada, então. Não? É, parou agora. Estou me ouvindo. Olhe, solfim! Eu estou ouvindo agora. Boa. as musiquinhas são boas a espadinha é bem legal também com essa menininha aqui, ô caramba o alcanço bem legal a tá carregado dela é fô de bola para matar esses caras não é muito boa para matar os cara da armadura não tá esquecendo de usar as habilidades dela de menta da mente e aí ah ah eu quero que eu matamos cara que eu não tinha agora o cara Pegue-o por um churro! Isso é isso! Nosso piloto tem um personagem, não é? As coisas são bons pontos de desespero. O seu espírito é desesperado. Muito como a sua manhã. Talvez eu tenha se familiarizado com o Raptor Storm. Se for caso... Entra aí, entra aí. Puxa o bagulho. Boa, deixa esse cara lá. Deixa eles aí. Deixa essa horda pra lá. Right! Let's find this friggin' smelter! He'll shot it, fight! You see that? Cargin' revolting! Yes! Right up in the morning after and the smelter to come back alive. Elves! It's the start! Eita, olha! O que vai acontecer, Valdren? O que vai acontecer, Valdren? Ele vai acontecer! A ex-pantar vai acontecer melhor! Aparece-me a minha pele! Vá para mim o que vai acontecer! O que vai acontecer, Valdren? O que está embaixo da minha filha? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Apenas coisas ainda mais que a gente está em frente. Lá de lá de lá de lá de lá. Paga pelo coro e o ar. Eu tenho que entrar em frente. Ei! Não entende o que está acontecendo! Eu tenho que entrar em frente. Eu tenho que entrar em frente. Eu vou entrar em frente ao ataque de um ataque. Engagear os objetivos críticos! Boa, a gente já vai matar. Boa. Pô, eu não sei se meu poder psíquico funciona com esse monstro, mano. Será que eu dei dano nele? Tem uns caras ali, mano. Bora, acho que eu vou usar a corinha aqui à toa. Já que tamo aqui, né? Vambora. Cara, tem uns atiradores vindo por trás da gente, mas eu não sei se eles seguem a gente até o final, tá ligado? Vem, agora! Vamos descobrir. A gente perdeu seus 220 comandos. Olha o bichão. Olha, tem kit médico aqui, hein. Gritando o bicho. Boa. Kit médico. Limba. Bora, bora. Eu não consegui fazer isso. Pegue o fogo. Onde está seu corpo, Deus? Eu acho que é... Eu acho que é aqui, né? Eu acho que é aqui, né? Caraca, consegui atirar no cérebro dele, mano, antes de ele me acertar. Caramba, que... Não, esse foi reflexo. Esse aqui foi... Não, esse aqui foi reflexo, galera. Reflexo e habilidade. Reflexos e habilidades. É isso que eu falo pra vocês, galera. Caramba. Os cachorros. Os cachorros. Ele matar. Vou matar todos. Os cachorros. Os cachorros. Os cachorros vão se aproximar. Não, não. Os cachorros. É. É. Pô, eu fui burro, mano. Me inscrevi no beta no site, mas esqueci de ver no e-mail. Não preenchi o churumelão do bagulho? Não, mano. Entra na Steam. Agora. Entra na Steam e aperta lá. Pedir pra ser beta tester. Entra na Steam. Na Steam dá também. Não precisa ser primeiro, não. Ah, bomba. É, tomei. Troquei pro bagulho errado. Não consegui atirar, tá ligado, na hora. Tem vida aqui. Ah, eu tô vendo. Já recuperei já. O problema é essa vida roxa. Ah, eu vou ficar aqui sozinha, ó. Boa, galera. E aí, Kadex. Oi, fala. Vamos analisar esse jogo agora, velho. O que você achou dele no geral? Cara, no geral, muito bom. Muito bom. Gostei. Gosto desse estilo de jogo. Tipo assim, é beta, né? Então não tem todas as coisas prontas. Cara, se tiver o dobro de conteúdo que tá tendo aqui, vai ser da hora. Mas se não tiver tanto conteúdo, tá ligado? Daí vai ser meio bad, porque eles estão pedindo preço muito caro. E eu tô achando que o jogo tá caro demais. Tipo, caro demais. Também tô. Porque, cara, é um jogo co-op, tá ligado? E é pra jogar com os amigos, mano. Daí é complicado, velho. Vai ser complicado jogar com seus amigos. Principalmente eu fico pensando pra jogar com vocês. Eu acho que eu consigo aqui pra mim. Mas eu acho que vai ser bem difícil de eu conseguir aqui pra vocês. E esse é o problema, mano. Sinceramente. E outra coisa. Você falou do preço e realmente o conteúdo não tá batendo com o preço, velho. Não, não. Porque se você analisar bem, só existe três missões. Você só consegue mudar a dificuldade dessas missões. Que é a missão de raid, a de repado e a de assassinato. Só. Exatamente. Tem tanta variedade, assim, pra justificar um preço tão alto. Preço assim, mano, é Elden Ring, essas merda, pô. Né? Né? É quase um Elden Ring. E você conseguiu pegar nível 11 com algum personagem? Ainda não. Enquanto você pega nível 11, é, tem um negocinho aqui que você vê que desbloqueia, né? Vê no lobby. Ah, é? Essa paradinha que desbloqueia aqui é como se fosse um contrato semanais. Ah, e aí? Tipo assim, eles te dão umas missãozinhas que você pode fazer e você adquire uma moedinha nova. Ah. E você vai lá e compra por armas lendárias. Literalmente armas lendárias. Ah, que da hora, velho. É, douradinha, roxa, armas. Ah, entendi, mano. Que vim com as prankzinhas a mais. Aí, loucura. É, então. Eu tô achando um jogo massa, mano. Tipo... Eu gostei, cara. Eu gostei. Eu quero mais variedade de arma. Quero mais variedade de missão. Um monte de missão diferente. Eventos, essas coisas. Vai ser da hora. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Legendas por TIAGO ANDERSON